Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje tem uma excelente notícia pra vocês. Lembra das sedoses que eu falei pra vocês que eu não sabia identificar se era fêmea ou se era macho? As sedoses das galinhas do Japão, que tem vários vídeos aí, acho que uns 3 vídeos pelo menos, das galinhas do Japão. E agora são de finalzinho de dezembro, então agora estamos no mês 7, então tá com 7 meses. E geralmente a galinha caipira, né, bota ali depois de 6 meses. Então tava ansiosa pra saber se ela era mais tardia e o que que tava acontecendo. Mas é isso que temos novidade. Então vamos lá pro vídeo, acompanha o vídeo até o final, vocês vão amar o que que tá acontecendo aqui no quintal. Vamos lá? Vou mostrar que a gente deu uma alterada aqui, já faço um tour completo e vamos lá pras novidades. A leão tá com aquela cor de cebola, era um pé de laranja, só que ele tava bem cheio de... Ah, uma ferrugem preta, esqueci o nome agora da doença. E fazia tempo, ele passava veneno, ele não melhorava, então foi cortado e ficou assim. Aí colocou esse negócio aqui em cima, minha orquídea tá ali, espero que as galinhas agora que tá no limpo não resolvam comer. A suculante cheia de flor. Então agora já deu um clarão, pega sol aqui. A horta acabou mesmo, né, teve jeito porque a mel entrou e enfim, desistimos da horta. Mas tá ali as mudas, então tá preservado ali, tá separado, mas pode ver que não tem mais nada. Porque a bicharada aqui é fogo, gente. Então a azul muda tá ali, eu afastei essa daqui pra pegar um sol. A minha azul aqui de agora tá tudo nesse pé de pitanga. Ó, tem uma aqui. Ó. Tem essa aqui que eu plantei ontem. Que é uma Denfall. Ela tava dentro de casa, mas já secou o botão, ficou esse aqui, mas esse aqui tá abortado já. Não vai abrir não. Essa aqui que caiu, que a Juju comeu no tronquinho. Tem essa outra aqui no tronquinho também. E tá saindo brotinho, que eu vou mostrar pra vocês. É que é difícil mostrar aqui no meio das folhas. Ó, tá cheio de raizinha nova. Essa aqui tá com o brotinho, ó. Hoje meu celular tá ruim pra gravar, meu Deus. E essa aqui tá com a folha bem bonita. Nunca saiu flor, do jeito que eu achei ela. Plantei ela aqui, eu acredito que seja uma orquídea, mas tá aí. Aqui eu tenho outra. Ó, tem brotinho. Não sei se é pra folha ou se é pra flor. Tem o brotinho aqui. Essa aqui é que eu comprei lá no aviário. Tá empacada, ela não tá indo pra frente, mas também não morre. Espero que ela ressuscite. E essas aqui que eu tô com medo das galinhas mexer também. Mas, ó, olha só. Tá um verdinho. Aqui tem uma cheia de brotinho. Aqui também outra com brotinho ali. Que eu não sei se é flor ou folha. E aqui tem um cake. Pequenininho. E as orquídeas tão assim. Ó, começando aqui temos duas. Tem essa galizazinha aqui. E a Mel que tá se limpando, né Mel? Tem a patinha que chegou recente. Que eu já até mostrei pra vocês. Tem essa polonesa dourada. Essa galizazinha dourada também que não tem pezinho. A gente ganhou ela sim. Ela teve uma doença dela pra perder os pezinhos. Gente, e a velinha continua chocando. Então é pra sair esse final de semana. Então em breve teremos novidade por aqui. Os galos do polonês e o outro que a gente tinha que levou pra chacra. Ó. Tem essa galizazinha pretinha. Ela não tá presa, gente. Tá aberta ali, ó. Que ela entra ali. E essa bonita aqui que eu prendi. Vou te mostrar por quê. Porque a Matilda tá ali no ninho. Vê se eu consigo pegar ela. Ai, gente. Tá ruim. Acho que deu ruim aqui de filmar a Matilda. A Matilda tá ali no ninho. E eis que a bonita da sedosa quer botar ali, né? Uma já botou. Já tenho algumas filmagens que eu fiz da outra. A outra é a carinha pelada. Essa aí tem um penudinho na... Pra vocês verem que não é a mesma. Já coloco o vídeo logo na sequência da outra botando. E eu tentei improvisar, né? Porque a Matilda, ela demora. A Matilda, ela toma conta ali do pedaço. O ninho é dela, ela dorme ali, faz uma sujeira. Mas o ninho é dela, né? Então, as outras tem que ter paciência. Tentei improvisar o ninho ali, ó. Vou tentar filmar aqui pra vocês. Ó. Vai dar briga. O que vocês acham? Ó. Lá foi o ninho improvisado que eu fiz. Coloquei dois ovinhos ali. Mas a bonita não quer, gente. O que que eu faço com você, minha filha? Ai, não. Minha filha, já tá ocupado. Vamos lá pro ninho improvisado depois. Faço um bem caprichado pra você. Matilda vai bater em você. Olha a cara da Matilda, gente. Tá gostanadinha. Né, Matilda? Menina, vamos descer lá pro ninho que a mãe fez pra você. Vamos. Tá pesado, gente. Ai, derrubei ela. Calma, minha filha. Gente, ela não quer sair daqui. É aí. A Matilda não vai deixar você botar lá. Tá. 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 É aí, menina. Não quer, né? Não quer no chão? Meu Deus. Você é muito teimosa. Vai lá. Você, Matilda, será que você já não terminou? Não terminou, não. Não botou ainda, né, Matilda? Olha, gente, peguei um ovo ali da Matilda e, ó, nessa briga já quebraram o ovo. Tá vendo que tem sujeiro de ovo aqui, ó. Mas querem botar junto, vê-se. Então, gente, eu vou deixar elas ali. Tirei os ovos da Matilda pra evitar que elas quebrem. Se ela resolver botar lá no ninho que eu fiz, tirei um ovo, deixei só um também. Porque senão vai dar briga aqui e vai quebrar todos os ovos. E vamos ver depois. Eu já vou colocar o vídeo da outra botando na sequência. E depois venho mostrar pra vocês se ela botou ou não. Olá, pessoal. E olha quem tá no ninho, gente. Acedosa. Enfim, confirmados. São menina mesmo. Olha, gente, que fofura. Ah, já botou. E olha aqui, gente, o ovo. É esse daqui, ó. Esse aqui é da Galizé, mas compridinho. Então, o dela é esse aqui, ó. Nem acredito que já estão botando. E no final das contas, acho que vão botar junto. Que estão ali, ó. Porque a sedosa é teimosa, gente. Ela dorme em cima da velhinha lá. Eu tiro toda noite. Quase que a velhinha tá chocando e elas vão lá. E onde tá aqui, ó. Escondidinha, né, minha filha? Olha, pessoal. Então, a Matilda desistiu. Ficou brava. Desistiu de botar. Quem botou foi a sedosa. E olha que lindo o ovinho dela. É do tamanho de um ovo de Galizé. Então, uma botou de manhã. Outra botou agora. E tem uma que ainda não botou. Que é a menorzinha. Gente, eu tô igual mãe de gêmeos. As galinhas são iguais, mas eu sei diferenciar cada uma delas. Então, pessoal. Eu já mostrei pra vocês que ela botou. A Matilda tá aqui. Desistiu de botar. Acho que ficou brava. Igual eu falei pra vocês. As sedosas, olhando assim de longe, são idênticas. Mas tem uma que é menorzinha. E das grandes, que são as duas maiores. Uma tem a cara sem pelo. Sem pena, né? Que a pena dela parece um pelinho. E a outra tem a carinha que tem pelo. Tonto é igual mãe de gêmeos idênticos. Que quem tá de fora não consegue identificar. Mas a gente sabe as diferenças, né? Então, eu sei identificar cada uma delas. Porque tem as suas características. E agora tá pretinho. E não botar. Vou mostrar ali pra vocês. O jeito, gente, de fazer mais ninho, né? Porque olha o rodízio nesse ninho. Acho que por isso que a Matilda ficou brava e desistiu de botar. Vai botar bonita. Eu vou sair daqui pra você botar em paz. Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. É que é revelando o sexo das galinhas sedosas do Japão. E já mostrando os ninho também, né? E mostrando as novidades que tem aqui. Então, se já gostou, já curte e compartilhe. Para que eu consiga perceber que vocês gostaram. E faça mais vídeos assim. Então, um grande beijo. Tchau, tchau.